E hoje é aniversário do Vinícius, a gente tá preparando uma festa pra ele. E não vou falar da alimentação da Bela aos poucos, assim, sempre que me acompanha no meu dia a dia sabe como é a alimentação dela. Não fiz um vídeo ainda parada, sentada, sobre a introdução alimentar da Bela. Pretendo fazer ainda, mas como eu não tenho tempo de fazer muito desses vídeos, o que acontece? A Bela participa ativamente nas preparações aqui das comidas, o que isso facilita muito. Enquanto mais as crianças, elas botarem a mão na massa, elas entenderam o que são aqueles alimentos que estão sendo preparados, elas vão se alimentar de uma forma muito mais tranquila. Por exemplo, vou mostrar pra vocês uma bandejinha aqui de frango. Eu coloquei aqui pra ela, eu encapei com plástico, eu coloquei pra ela. Ela sentiu na mão. Eu peguei a panela pra ela gelada, lógico, coloquei... Ó, a situação, ela mexendo, sentindo a textura. Aí eu coloquei a panela aqui, com a mãozinha dela, ela colocou o azeite na panela. Aí eu falei pra ela, agora a gente vai fazer a galinha, nós vamos cozinhar a galinha ao frango na panela. Aí eu cortei em tirinhas e preparei, mostrei pra ela e falei assim, ó, olha o franguinho, o que aconteceu com o franguinho? Ó o franguinho, Bela, ó o que esse franguinho fez aqui, o que aconteceu? Virou o franguinho. Então não tem essa, talvez algumas pessoas pensem, ah, bebezinho, nem entendi nada. Não, tem que ser tudo muito verbalizado, tem que conversar com o bebê o tempo todo, explicar o que tá acontecendo. Isso vai fazer a comunicação de vocês melhorar, a comunicação da criança, de assimilar as coisas com muita mais facilidade. E isso da alimentação, deles poderem participar do momento da cozinha, é muito, muito importante. E aí a Cê vai comprar uns salgados, tem aquela bichigona lá, nove, e a gente vai preparar. Ó, a Zélia fez uns docinhos, a gente vai colocar numa forminha direito ainda, e agora eu vou dar um papazinho pra Bela. E aí o circo tá pegando fogo pra lá, e resolvi ficar aqui. Só pra gente concluir aquele assunto, não é importante números, a quantidade não é tão importante quanto a qualidade, só que eu preciso disso pra poder me motivar a continuar. Então por favor, gente, por favor, se inscreve, quem gosta de me acompanha e não é inscrito. Deixa seu like nos vídeos, deixa seu comentário aqui embaixo, vem interagir com todo mundo. Vá lá no meu Instagram, Catarina Gulosia, comenta, porque eu vou ao vivo gravando com vocês, vou lá no meu Instagram e vou ver os comentários, vou entrar no Instagram de vocês, vou comentar, vou ver tudo. Tomara que vocês aceitem meu pedido e façam isso por mim, por favor. Estou aqui com as duas belas, porque ela também chama Bela, que ela é o, 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 ela chama Bela, ela é filha da amiga da minha irmã, e ela chama Bela. E esta Bela diz que quer ser youtuber, né? Então o que você vai falar aqui com o pessoal? Vamos falar com o pessoal. Oi. Oi pessoal, hoje a gente está se divertindo no aniversário do Vinícius. Então eu estou aqui com a Bela Neném e a Tarine também. Então a gente está fazendo esse vídeo muito legal, por causa que hoje é o aniversário do Vinícius. Então a gente está fazendo um vídeo só para todo mundo ver no canal da TV. E como é que chama o meu canal, você sabe? Se inscreva no Tatá com o Zia. E deixa seu joinha. Deixa seu joinha, seus likes e acompanha o seu vídeo. Tchau. Foi muito bem, Bela. Você dá, dá jeito nisso. Vamos fazer um canal para você? Vamos. Vamos. Vai também ser legal. Vamos trocar a Bela? Olha aqui a casinha. Eu acho que ela quer a casinha aqui, ó. Vamos colocar esse look na Bela. Já já vai estar na lojinha, porque ele é de 3 a 6. Ele era um vestidinho, lá o que eu comprei para a Bela, mas hoje em dia eu uso com uma bata, né? Dá com uma blusinha, né? Vai. E é lindo, é de veludo, ó. Então vamos lá para a festinha, né, meninas? Bela, comenta o look da Bela. Bela 1, comenta o look da Bela 2. Vai. Fala sobre o look. Oh, deixa eu fazer isso. A Bela 1 trouxe presente para a Bela 2. Meu pai, eu não consegui ir para chamar o aniversário do pai. O que? Onde você estava? E aqui no passado também, não foi? Não, foi. No passado ela estava dormindo, não estava, porque eu não vi ela. Olha só, Bela. Vai. Uau! Olha o que ela ganhou. Meu Deus, que lindo! Então quando ela tiver noventa anos, né, com esse tamanho, ó. Eu falo na cara das pessoas que as pessoas dão um presente grande, ó. Quando a Bela tiver sete anos, ela tem roupa, filha. É para a sua filha, né? Mas é que eu queria agora, eu quero usar. É bem naquela cor, naquele que eu quero roubar a Bela, eu amei. Ô, Bela. Você gostou de blusa? Olha quem veio para a festa. Olha só quem chegou. Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! É... É... Doida, 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 doida. Doida, 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 doida. Doida, 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 doida. Olha um monte de amigo que o Vinicius trouxe. E o meu antissocial predileto vai ficar aqui, porque não vai descer. E tem com a amizadeira. E aí, a minha amiga que mora aqui na frente, acho que já falei dela para vocês, que é a confeiteira que fez o bolo do meu aniversário. Vamos ver? Gente, olha esse bolo! É de morango com doce de leite, da Maria Bento. Não, quem for de São Paulo tem que pedir, porque, meu Deus... Está Bernardo, cantinho no quarto, brincando de massinha. Né, Bela? É legal brincar com o B? Com todas, vai dentro. Tem uma caixa de massinha, a gente organiza todas dentro de pote. A gente sempre faz uma misturia. A gente vê se elas estão secas, se não estão. Eu nunca misturo a massinha, né, B? Eu tenho anos essa caixa. Agora a gente vai arrumar o bolo do Vini. Vamos, nove velas. Tá certo? Então vai um... Cinco... Cinco... Seis... Oito... Mais pra cá... Oito... E... Nove... Vamos colocar o V aqui em cima, por nada a ver? Põe, pode pôr. Vini... Vai queimar. Vai queimar, será? Vai queimar, será? Vai queimar, será? Ai, bebê! Parabéns pra você! Essa data está querida, parabéns pra você! Parabéns! 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 É hora! É hora! É hora, é hora, é hora! A-T-I-U-V-I-U-V-I-U-V-I-U-V-I-U! Tá aparecendo ele? Bate palma, bate palma! Aqui, ó! Olha lá, filho! Eu quero, eu quero! Para, eu tô tirando a foto, Ronconi! E aí, vem, gente! Faz um pedido! Faz um pedido! Foi um pedido só, Vinicius! Vamo? 5-3 5-3 6-8 6-8 Meu Deus, meu amor! Tá aí, o primeiro pedaço vai pra quem? Eu! Rana! Não acredito! Ah, não acredito. Antigamente não podia fazer isso. É, filha, é mesmo. Você tem certeza de... O que você acha de fazer há nove anos? Você acha? É empolgante. É empolgante? Aí eu aproveitei que a família estava na sala, que a Bela estava lá, a rainha das atenções, esbranada no quarto dele. Falei, vou vir para o meu quarto ter o meu momento, que eu nunca fiz isso na vida. Aí veio a trupe toda aqui para o meu quarto, com essa outra, com essa colcha bege maravilhosa. Você fala, meu edredom branquinho, a Bela derrubou leite, aí eu mandei lá vai e estou com essa belezura bege. Mas eu estava aqui numa nice, sozinha, editando. Gente, olha essa menina. Ela tem fogo na pericota. E aqui é uma mulher ali, mostra. Ah! Quando a Bela quer mamar, ela tem um código comigo. Vem. Cadê o teu teu? Cadê o teu 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 mamando o TT, ó. Olha, Bela. Olha, Bela, o TT. Olha, o neném tá mamando o TT. Ó, o neném tá mamando. Olha o TT. Então um pra cada um. Vamos ver se você, você compartilha, mãe. Então, tem um aqui pra... Tem um aqui, tem um aqui Compartilhou Tira a mão pra lavar o peito Deixa o neném mamar Deixa o neném mamar Deixa o neném mamar Deixa o neném mamar Então como prometido Tô aqui no meu Instagram Catarina e Goulosian Na foto dessa aqui do aniversário do Vini Que vocês viram o vídeo agora E vou mandar beijinho pra quem deixou comentário E curtiu aqui Giovanna É fechado mais um beijinho Pra você Giovanna Agora Ingrid Batista 1907 Vamos curtir uma foto dela Tá aqui minha curtida Um beijo pra Vanessa Mabeli Um beijo, vamos Agora a última de hoje Um beijo pra Isabeli 12 e 30 Olha o... Ai que bonito Um beijo A Bela também gostou desse neném Então se você quer ser o beijo aqui É só me seguir no Instagram Catarina e Goulosian E curtir e comentar as fotos Que você vai aparecer aqui Um beijo... Tchau... 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 O que é o que é o que é?